Portanto, o governador do Rio Grande do Sul, renunciando ao cargo atual e anunciando que sim, fica no PSDB, a gente acompanhou as falas dele ao vivo no Palácio. Eduardo Leite, que falou em um momento difícil do Brasil, também falou em ser útil, chegou a falar num caminho na direção de fazer política com mais tolerância e mais respeito. Agradeceu também ao presidente do PSDB, Gilberto Kassab, pelas negociações de tentativa de levá-lo ao partido, agradeceu a confiança, mas também a compreensão de Gilberto Kassab no processo dele escolher ficar, permanecer, portanto, no PSDB, conforme foi anunciado agora, nessas imagens que você acompanhou ao vivo com a gente aqui no Visão. Sobre esse assunto, sobre essa decisão, vamos conversar agora com o ex-presidente nacional do PSDB, José Aníbal, sobre o anúncio feito por Eduardo Leite, senador que faz a gentileza de nos atender nesta segunda-feira. Gustavo Uribe, nosso analista, e Tainá Falcão também participam comigo dessa entrevista. Senador, boa tarde, bem-vindo. Qual que é a sua análise sobre essa permanência de Eduardo Leite? Muda alguma coisa em relação à pré-candidatura do governador do estado de São Paulo, João Dória, conforme foi decidido nas prévias do PSDB, senador? Boa tarde. Avalio de forma muito positiva a decisão do Eduardo Leite e acho que muda, sim, com relação à sucessão presidencial. Nós fizemos, de fato, umas prévias, o João Dória ganhou as prévias, o Eduardo teve 45% dos votos, apenas que, depois das prévias, fazem 120 dias, o Dória não conseguiu avançar na intenção de voto e conseguiu avançar na rejeição. Isso provoca muita preocupação no partido. Aquela carta que mandamos para o Eduardo Leite faz 10 dias foi assinada por todos os ex-presidentes, inclusive pelo atual, foi assinada pelos senadores, deputados federais, candidatos a governadores, todos desejando que ele continuasse no partido, que os caminhos poderiam se abrir novamente ainda nesta quadra, nesse momento de eleição presidencial. Exatamente porque todos estão preocupados com o fato de que uma candidatura que não avança e está estagnada, uma rejeição que cresce, é uma equação difícil de resolver. E a expectativa no Eduardo Leite, que é um candidato muito bem avaliado no seu estado, muito, muito bem, um resultado muito positivo na gestão, no investimento, na colaboração com os prefeitos, e também um ensinamento, um relacionamento com a Assembleia Legislativa, altivo, não monetarizado, mas em torno a um programa que permitiu essas mudanças no Rio Grande do Sul. Dão a ele uma condição de candidatura presidencial muito favorável. Agora, como as coisas vão se desdobrar, o tempo logo, logo vai dizer. Senador, antes de repassar aqui as perguntas aos meus colegas, voltar atrás numa decisão das prévias não fragiliza o partido? Olha, fragiliza o partido a perspectiva de não recuperar a sua narrativa. As prévias tiveram adesão do partido, foram importantes, foram muito importantes, motivaram o partido, mobilizaram o partido. Mas terminadas as prévias, toda essa motivação, mobilização, não teve sequência na candidatura que foi vitoriosa. Isso é um fato. E contra os fatos você não pode ficar brigando, né? E esse fato ele se mantém. Bom, a expectativa de que o Dória saindo do governo, ele possa melhorar o seu desempenho, possa se movimentar mais. Por que não se movimentou durante esses 120 dias? Por que não abriu espaços para novas adesões? Não adesão deste ou daquele grupo político, mas adesões na sociedade. É impressionante. Ele está relativamente imobilizado, não sei até se tem a ver isso com baixa intenção de voto e com a grande rejeição à sua candidatura. Então, as prévias, elas serão preservadas de todo modo. Elas nos deram um caminho. Se esse caminho apontado pelas prévias, do ponto de vista prático, do processo, objetivo que estamos vivendo hoje, não está se mostrando um caminho virtuoso, não há nenhum problema que o partido converse, discuta e busque uma alternativa a isso. Não só dentro do PSDB, mas com outras forças políticas que estão trabalhando juntas conosco, no sentido de termos um candidato desse centro democrático. E não seja uma terceira via, que seja uma segunda via, uma alternativa a essa polarização que está aí hoje. Senadora Tainá Falcão tem perguntas para o senhor também. Sigo nessa mesma linha. Senador, boa tarde. Obrigada pela entrevista. Ainda falando sobre prévias e sobre essa possibilidade de se enterrar os resultados da prévia que trouxe o João Doria como o favorito. Ele já usa uma palavra muito forte para se defender, colando nesse grupo, o grupo de vocês que defende Eduardo Leite, a pecha de golpistas. Como que vocês pretendem se defender disso? E quando o senhor fala de diálogo com outras vias, seria já com os partidos que pretendem compor a terceira via? Já existe um diálogo em andamento para viabilizar a candidatura e o nome de Eduardo Leite nesse sentido? Olha, as conversas não param na política. Nós estamos falando de um processo de eleição presidencial num país que está muito batido, muito frágil do ponto de vista da economia, do emprego, da renda, muito sofrido, porque mais de 100 milhões de brasileiros vivem na incerteza, mesmo quanto a comida e depois de um processo de pandemia muito doloroso também. Então, o Brasil está precisando de paz, de convergência, de que haja uma condição básica para que a gente possa ter uma maioria política na sociedade também, desejosa de que essas mudanças possam acontecer a partir do ano que vem. Então, isso tudo nos faz conversar com todo mundo, não só com tendências políticas, mas com lideranças na sociedade, na economia, nas ações sociais, nas artes, na cultura. Nós estamos ouvindo todo mundo. E o que nós ouvimos, eu não vou falar em uníssono, porque isso seria exagero, mas a grande maioria manifestando uma intenção de que o Eduardo Leite se coloque no processo eleitoral. Ele representa uma esperança, não só uma novidade, uma esperança que tem um lastro muito bem construído no governo do Rio Grande do Sul. Então, agora, dizer que é golpismo mudar os resultados das prévias, Olha, eu vou me eximir de responder por enquanto, porque há muitas controvérsias, inclusive, sobre o resultado das prévias. E as controvérsias não dizem respeito à candidatura do Eduardo. Eu fui o coordenador do processo e tudo que eu tive que fazer para inibir fraudes foi com relação a iniciativas do candidato que foi vitorioso. Então, é preciso, eu vejo vocês falando tanto desse ponto, as prévias, que ele foi vitorioso, foi vitorioso. E eu mesmo questionei, no dia do primeiro turno das prévias, o absurdo que foi interromper aquela votação. Preciso que traga. Houve hackeamento e, infelizmente, não houve identificação do hackeamento. Os ex-presidentes pediram que isso fosse investigado pela Polícia Federal e não foi feito. Mas vamos virar essa página. Nós queremos, inclusive, dentro do partido, ampliar essa conversa. Conversar com o partido, Estado por Estado, conversar com os outros componentes políticos desse processo, os outros partidos. Enfim, nós queremos realmente ver se em maio, junho, temos um processo mais virtuoso de construção dessa alternativa àquilo que está aí. Gustavo Uribe tem perguntas também, senador. Senador, boa tarde. Apesar do senhor ressaltar que João Dória tem uma rejeição maior do que Eduardo Leite, Eduardo Leite não tem empolgado nas pesquisas, não tem saído do 1%, por exemplo. O senhor acha que isso pode mudar esse quadro e, realmente, qual é a diferença de Eduardo Leite e João Dória se eles estão mais ou menos empatados na margem de erro? Outro ponto, e que é em relação ao futuro do PSDB. Os três partidos, União Brasil, PSDB e MDB, discutem o lançamento de um nome único. O PSDB pode abrir mão de uma cabeça de chapa para apoiar, por exemplo, o nome de Simone Tebbit do MDB? Olha, o Tasso Giresat e eu conversamos duas vezes, tanto com o Balota, presidente do MDB, Baleia, desculpe, com o Baleia, presidente do PSDB, como com o ex-presidente Michel Temer, dando o nosso testemunho favorável à Simone Tebbit. Nós sempre acreditamos que a Simone Tebbit vai enriquecer muito esse processo. Ela já começa a dar sinais de crescimento. E aí, eu junto com a sua outra pergunta, o Eduardo Leite está na margem de erro, empatado com o Dória. O Eduardo Leite não é candidato a presidente, nem constava das pesquisas. Teve umas últimas pesquisas que puseram o nome dele. Se o Eduardo Leite tivesse sido o vitorioso das prévias, eu tenho certeza que ele já estaria melhor. Ele já teria circulado pelo Brasil. Ele não teria nenhuma dificuldade de ser recebido pela Raquel Lira, que deve ser nossa candidata a governador em Pernambuco, recebida lá com muitos amigos, muitas adesões de outras posturas e posições políticas, pela mídia. Já teria feito isso também em Alagoas, com o candidato Rodrigo Cunha, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em São Paulo. Ele já teria circulado o Brasil aos sábados e domingos e já teria conseguido, certamente, um avanço na imagem dele, na percepção da candidatura dele como candidato a presidente da República. Foi o problema que ele ficou no Rio Grande do Sul. Ele estava governando o Rio Grande do Sul. Então, agora, vamos ver como as coisas vão se desdobrar. Eu já vi ele comentando que quer fazer uma conversa intensa com os jovens no Brasil, estimulando os jovens a que participem dessas eleições, se posicionem. Vamos se posicionar agora no Lollapalooza, né? Foi uma manifestação eloquente. Enfim, o Eduardo é um candidato que não tem nenhuma dificuldade de diálogo com nenhum setor da sociedade. E não é um candidato de confronto, de briga. Ele quer criar convergência, união para tirar o Brasil desse buraco que nós nos encontramos. Tá certo. Senador, muito obrigada pela entrevista, pela disposição com a gente aqui na CNN. Um bom trabalho e até uma próxima. Muito obrigado. Boa tarde a vocês e aos ouvintes. Obrigada, Tainá e Uribe, também. Obrigada, Tainá.